E aí Olha o caranguejo ali pessoal Tô com medo de andar aqui Eu tô com... Isso aqui é bem liso né Olha ele lá ó Vou ver se eu tenho que pegar ele O que é aquilo Água borbulhando ali Ó Vendo o caranguejo ali ó O siri ó Vou ver um pedacinho de madeira aqui Vou ver ali Vou pegar um pedacinho de madeira ali Vou pegar ele Pronto Aqui dá pra pegar ele Só pra mostrar pra vocês Tinha que ir pro lugar pra não Aqui tava tudo cheio d'água nessas pedras aqui Cheio de caranguejo pequeno Só que eu não vou fazer mal pra ele não Vou mostrar só ele e soltar Deixa eu ver Deixa eu ver Vou rolar pra dentro ó Tá dentro da água aqui ó Olha ele que pá Olha ele ali ó Não dá pra pegar ele não Tá na pedra ali Olha Olha Vamos olhar isso aqui né Um lugar bonito né pessoal O caranguejo tá embaixo daquelas pedras ali ó 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui, tudo cheio de luga Passa lá Maravilha, limpa os pés Olha o peixe, olha o peixe Olha o peixinho Carraca, olha Vai embora, foi embora Maravilha, olha o peixe 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL